É, penaltis aqui na grande decisão aqui do terceiro torneio do vereador Talvez Silva Clima, clima meio teste aqui que saiu um a um no jogo Mas vai ser decidido agora nas penalidades por aqui E já tá na bola por ali Itamar Itamar vai pra primeira cobrança Primeira cobrança aí da equipe Do x-play é o Germerson, jaqueta número 9 aí Germerson na bola pra fazer a primeira cobrança Pra equipe do x-play Germinho tá na bola Germerson na bola e o goleirão Naldo Vai ser autorizado por aí Pra fazer a cobrança o atacante Germerson Autorizado Germerson Partiu pra bola, bateu e é gol Tá marcado o primeiro gol do x-play Na decisão, nas penalidades do terceiro torneio do vereador Talvez Silva Aqui no sítio Cajazeirinhas Sai na frente o x-play na disputa de penalidades E agora vem ele Lele Jaqueta número 32 da equipe do Rancatoco Lele Vai pra primeira penalidade Lele Autorizado O atacante Lele da equipe do Rancatoco Lele, partiu, bateu Lele É gol do Rancatoco Tá marcado aí O gol do Lele E vem pra bola agora Atilho Próximo atleta da equipe Do x-play é Atilho Jaqueta número 8 Tá 1x1 Tudo empate na decisão Um para o x-play Um para o x-play Um também para a equipe do Rancatoco E tá na bola por ali Ele Atilho Autorizado Atilho Partiu, bateu Perdeu Caíso Atilho Isolou a bola aqui na cobrança de penalidade E agora vem pra bola prata Vem pra bola prata pra cobrança O Jaqueta 36 prata Ele E Van Van Partiu pra bola prata Bateu Quase Pega Van Van E agora Vem pra penalidade Wesley Vem pra penalidade Wesley Vem pra fazer a cobrança Wesley Responsabilidade agora de Wesley Atilho Desperdiçou E agora vem Wesley Jaqueta número 10 Da equipe do x-play Wesley na bola Gol Do x-play E agora se fizer acaba Se fizer acaba E tá nos pés aí do Jaqueta número 11 Da equipe do Rancatoco Tá nos pés do Jaqueta número 11 Bateu Acabou O Rancatoco é campeão do torneio do vereador Telvi O Rancatoco é campeão aí A galera do logradouro faz a festa aqui no campo do Gavião E El Vaqueiro que vai cantar hoje de noite E aí El Vaqueiro feliz não? Rancatoco meu filho Vai cantar e vai comemorar né Já 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 O homem é fera mesmo O homem é fera